Fui brincar de amar mais uma vez, fui iludido Coração ferido, cansado de trocar tiras Não sinto meu coração, só fumaça no pulmão Quem sabe assim eu encontro com esse cupido Fui brincar de amar mais uma vez, fui iludido Coração ferido, cansado de trocar tiras Não sinto meu coração, só fumaça no pulmão Quem sabe assim eu encontro com esse cupido Tentei várias vezes com outras mulheres na cama Mas não encontrei aquela que me apaixona Só ela sabe sentar, me levar pra outro lugar Ficava na onda sem precisar de fumar Não tô entendendo como tá minha relação Sigo a revoada ou sigo meu coração Magoado, tá ferido, mas tá pronto pro conflito Encandecidamente o soldado foi abatido Digo doutrinado e meu passo ficou mais caro Tô voando alto pra longe dos arrombados Quando eu precisei faltou aquele que ajudou Aprendi com o tempo e hoje eu sei do meu valor Eu não quero acreditar no amor Não vou cair nessa ilusão Coração gelado com dose de uísque no qual Não quero acreditar no amor Não vou cair nessa ilusão Coração gelado com dose de uísque no copão Fui brincar de amar mais uma vez, fui iludido Coração ferido, cansado de trocar tiro Não sinto meu coração, só fumaça no pulmão Quem sabe assim eu encontro com esse cupido Fui brincar de amar mais uma vez, fui iludido Coração ferido, cansado de trocar tiro Não sinto meu coração, só fumaça no pulmão Quem sabe assim eu encontro com esse cupido Fui brincar de amar mais uma vez, fui iludido Fui brincar de amar mais uma vez, fui iludido Coração ferido, cansado de trocar tiro Obrigado.